Olá, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como baixar o programa da Receita Federal. Principalmente se a sua declaração é simplificada. Ah, eu devo procurar um contador? Se você não se sente seguro, sim, é melhor procurar um contador para você não ter dor de cabeça. Imagina você ficar na malha fina, precisa retificar a declaração. Não tem necessidade, procure um contador e o contador vai orientá-lo da melhor forma possível para fazer o imposto de renda. Ah, eu só tenho meu salário, eu não tenho bens, eu não tenho nenhuma situação mais relevante, eu não tenho despesas dedutíveis, eu quero fazer minha própria declaração do imposto de renda. Ótimo, assiste os nossos vídeos, pesquise na internet sobre o tema e faça a sua declaração de imposto de renda. Se você fez não se sente seguro, melhor pedir ajuda para um contador. Mas se você está confiante no que você fez, você pode fazer a sua própria declaração e entregar. É obrigada a ter um contador fazendo a sua declaração de imposto de renda? Não, você pode fazer por conta própria. Lembrando que você está sendo responsável pelas informações que estão sendo transmitidas para a Receita Federal. Ok? Então, mas se você tem confiança no que você está fazendo, problema algum. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que baixa o programa da Receita Federal. Então, eu não fico procurando muito link assim, vai no site, procura o link. Não, eu jogo no Google que é mais rápido. Então, IRPF 2020. Nós estamos fazendo a declaração de 2020 referente ao ano de 2019. Então, eu venho aqui, já vi o primeiro link, IRPF 2020. Olha que beleza. Ele vai mostrar para a gente o programa de 2020. E aí ele tem aqui, dicas e novidades desse ano, download do programa, meu imposto de renda para quem quiser fazer no aplicativo, simulador de alíquotas efetivas, destinação do imposto de renda, livro caixa digital do produtor rural. Aqui nós temos a apresentação, obrigatoriedade, forma de declaração, prazo de apresentação, preenchimento, declaração, processamento, pagamento e restituição. Então, você tem informações importantes aqui no site da Receita Federal. Minha recomendação, ao invés de vocês ficarem olhando sites que dizem o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, da pessoa física, vai direto no site da Receita Federal. Tá atualizado, é mais seguro, tá? Tá com dúvida? Vem aqui, ó, perguntão. O que é o perguntão? Você vai fazer o download do Perguntas e Respostas da Receita Federal. Vamos abrir aqui? Deixa eu ver se ele vai abrir ou se ele vai... Olha que bacana. Ele não abriu, ele é um PDF, não sei porque que ele não abriu. Deixa eu ver se agora ele carrega. Será que agora vai? Foi. Aqui, ó, Perguntas e Respostas. Gente, não, foi muito. Aqui, ó, Atividade Rural. Ó, vamos começar no início. Ele começa mostrando pra gente aqui, ó, Perguntas e Respostas de 2020, que ele vai tirar. A maioria das suas dúvidas estão aqui, tá? E o melhor, eles colocam a resposta com a fundamentação legal. Não é o que alguém acha, é o que a própria Receita Federal está te dizendo, tá? Então, você tem aí o sumário aqui, é enorme, tá? Ano, calendário de 2019, 16 de 2020, ó. Aqui, ó, obrigatoriedade, pessoa física desobrigada, titular ou sócio, bens e direitos. Tem uma lista aqui, uma lista de dúvidas que você pode tirar nesse Perguntas e Respostas. Mas não é esse o objetivo do vídeo, então vamos voltar aqui pro programa. Então, já vou aproveitar, não tinha feito ainda a instalação do programa pra mim. Vou... Ah, aí cliquei em Download do programa, ele vai te perguntar se é dispositivo móvel ou se é no computador. Eu vou fazer no computador, então digo que é o Windows. Programa IRPF 2020, aí eu já baixei, vou salvar esse programa, tá? Lembre onde você salvou esse programa. Então, vou salvar esse programa, muito bem. Ele vai fazer o download desse programa e eu vou executar, ou seja, eu vou instalar esse programa no meu computador. Então, ele tá terminando de fazer o download. Muito bem, executando, verificação de segurança, download. Agora vamos executar. Cliquei em Executar. Tô esperando aqui, ó. Deseja permitir que este aplicativo de um fornecedor desconhecido faça alterações? Sim. Pode confiar, na Receita Federal. Será instalado. Deseja continuar? Sim. Ele quer ter certeza que você quer fazer isso. É avançar pra instalar, avançar, avançar. Ele já está fazendo a instalação. Aí ele pergunta, quer criar um atalho na área de trabalho? Sim, vai facilitar a sua vida. Concluir. Pronto. Vamos vir aqui na nossa área de trabalho, tá? Opa. E tá aqui, ó. Na minha área de trabalho está a... A declaração do imposto de renda, ok? Bom, e aí depois em outros vídeos eu vou ensinar como vocês devem, como é que vocês devem utilizar o programa da Receita Federal. Esse foi só pra ensinar vocês a baixar o programa. Se tiver alguma dúvida sobre como baixar o programa, poste nos comentários. À medida do possível nós vamos responder, tá bom? No mais, obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.